Oi, oi, meus amores! Tudo bem com você, gente? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, tá bom, gente? E estou aqui de paraquedas, tá bom? Se gostar desse tipo de vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, tá bom? Ativa o sininho de notificações pra quando eu tá postando vídeo chegar em primeira mão pra vocês, tá bom, meus amores? E deixa bastante like nesse vídeo, para que o YouTube possa recomendar meus vídeos para outras pessoas, tá bom? Bom, gente, agora vamos começar os fatos sobre mim, né? Vamos lá. Primeiro fato sobre mim, né? Gente, eu sou muito besta assim pros outros, sabe? Assim, os outros falam o que que é de mim, né? O que que é assim? Tem gente que é duas caras comigo, sabe, gente? Fala mal de mim pelas costas, porque isso eu sei, porque outras pessoas me falam. Mas eu não consigo, assim, virar as costas pra essa pessoa, sabe? É como se pra mim não tivesse acontecido nada. Eu acho que isso aí eu sou muito besta pros outros, né? Segundo fato, gente, sobre mim. Vamos lá, o segundo fato sobre mim. Assim, eu sou muito explosiva também, sabe, gente? Gente, assim, eu sou na minha, eu não saio pra nenhum canto, sou dentro de casa cuidando dos meus filhos, não mexo com ninguém. Mas ainda tem gente que ainda mexe comigo, né? Não mexe comigo, não. Eu não mexo, não, porque você não sabe quem é que você tá mexendo, não. Terceiro fato sobre mim, gente. Eu me magoo muito rápido, sabe? Tipo, vou dar um exemplo. Uma pessoa diz assim, Regiane, deixa de ser chata. Tipo, um exemplo que eu tô dizendo, né? Deixa de ser chata, mulher. Não sei o que, eu já me magoo, aquilo ali já fica doendo em mim, entendeu? Dói em mim demais e parte do meu coração. Eu me magoo por besteira, gente. Eu me magoo por besteira. Entendeu? Quarto fato sobre mim, gente. Eu não gosto de sair de casa, entendeu? A minha mãe fala muito assim, Minha filha vai passar o dia comigo e tudo mais. Mas eu não gosto não, sabe, gente? Assim, eu gosto de estar no meu conforto em casa. A gente fala o que quer, né, gente? Come, dorme na hora, o que quer. Nas caras dos outros, é diferente, né? E também é muito ruim, assim, sair com os três meninos, né, gente? Porque meu marido trabalha. É só chegando a noite em casa e pra mim sair com eles três de ônibus fica chato, né? Quinto fato sobre mim, gente. Eu acho que tá no quinto, né? Quinto fato sobre mim. Gente, eu amo cozinhar, gente. Eu amo cozinhar. Eu adoro cozinhar, mas assim, eu gosto de cozinhar, gente. Quando tem bastante verdura, tempera pra não colocar na comida. Aí eu gosto. Mas quando não tem nada, eu não sou muito chegada, não. Mas eu gosto também, tá bom? Seja o fato sobre mim, gente. Eu amo escutar música, gente. Eu sou a louca da música, entendeu? Assim, quando eu vou fazer as coisas em casa, Eu ligo a televisão no último volume, começo a cantar bem altão, arrumando a casa. Gente, eu acho que tá no sexto, né? Se for na hora da edição, eu edito aí e vou colocando aí pra vocês. Sexto fato sobre mim, gente. Eu não gosto de usar roupa curta. Assim. Antes de ter meus filhos, eu usava um shortinho, bermudinha, né? Mas, depois que eu tive meus filhos, assim, eu virei evangélica e tudo mais, né? Aí eu parei, assim, eu passei a não gostar mais. Mas, assim, antes de eu virar evangélica, quando eu tive meus filhos, que eu juntei com meu marido e tudo mais, Eu não gostei mais de usar, sabe? Assim, roupa curta. Eu me acostumei, assim, com shortinho. Eu acho que durante a gravidez, né? Eu só usava vestido e shortzinho, assim, pra cima do joelho. Esses cotozinhos de academia, né? Acima do joelho. Aí eu me acostumei, daí eu não gosto mais, assim, de roupa curta. Eu não uso roupa curta. Sétimo fato sobre mim, gente. Gente, eu sou muito tímida. Apesar de vocês verem eu gravando vídeo, pra você, mas eu sou tímida demais, gente. Eu sou muito tímida. Meu marido reclama é muito. Porque a gente é convidada, assim, a madrinha do meu filho, assim, convida a gente, às vezes, assim, pra ir pra lá. Por causa da minha timidez, eu não vou, porque muita gente eu fico com vergonha, sabe? Aí eu não vou. Aí eu sou tímida, tá bom? Oitavo fato sobre mim, gente. É que eu gosto muito de ajudar, assim, as pessoas, sabe? Quando eu tenho, eu gosto muito, assim, de ajudar. Assim, às vezes, não sei se faz, passe aí na casa de vocês, esse povo pedindo as corras, assim, nas portas, né? Ajuda. Eu gosto muito, assim, de ajudar quando eu tenho, sabe, gente? Porque quando a gente, assim, ajuda o próximo, Deus vê essas coisas, né? Deus ajuda também. E eu gosto, sabe, gente? Gente, nós falamos sobre mim, é uma coisa que eu gosto. Eu sou a louca da novela, gente. Não sei se vocês é assim também. Gente, eu amo assistir novela. O meu marido chega do trabalho, coloca o filme pra ele assistir, aí eu falo logo assim, é a minha novela, sabe? Eu sou a louca da novela. Eu sou a doida, doida, doida da novela. Eu não perco a novela, gente. E é isso, meus amores, tá bom? Esse foi o vídeo, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Eu gravei esse videozinho só pra vocês não ficarem sem vídeo, tá bom? Porque não tinham que gravar hoje. Eu não tô, assim, contada, assim, de... Não tava, assim, né, com a cabeça de fazer alguma coisa pra vocês. Eu resolvi fazer esses fatos sobre mim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver gostado, deixa aquele gostei. Comenta aí embaixo, tá bom, meus amores? Beijo. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau. 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 Obrigado.